E é isso aí pessoal, viemos de Porto Velho para cobrir a terceira etapa do estadual de motocross, você vai conferir agora nessa matéria, vem comigo aí. São 10 etapas do campeonato em diferentes cidades, tudo organizado pela Liga Independente de Motocross de Rondônia, Alimero. E nesse final de semana, dia 22 e 23 de junho, foi na cidade de São Felipe do Oeste. Eventos como esse dá muito trabalho para organizar, e eu dou os parabéns para todos os envolvidos, principalmente para o nosso amigo Adelmo, que está na frente dessa grande organização. É, quero também agradecer aqui a Rondônia ao Vivo, que vem apoiando o esporte, sempre envolvido, sempre fazendo as matérias aí, divulgando o nosso esporte. A gente é envolvido no motocross desde 94, como piloto, e de 2014 para cá a gente vem na organização do campeonato de corridas. Esse ano será 10 etapas, começou em Cacoal, abertura, foi show, e aqui é a terceira etapa, e vai rodar o estado todo aí. E sem o apoio e ajuda, não tem como ter o evento, né? É muito bom ver que o prefeito da cidade, Neida Paiol, tem se preocupado com isso, e não mediu forças para dar o apoio ao evento. Na verdade, esse é o nosso primeiro evento aqui, sediando a terceira etapa do estadual de motocross. Isso traz um dinamismo para as pessoas que gostam do esporte. E também a nossa cidade, como ela é pequena, é uma cidade que tem pouca opção esportista. E esse tipo de evento, ele reúne as famílias, reúne as pessoas ao entorno de um objetivo comum, que é bater papo e assistir algo que é bacana. São profissionais aí de altíssimo nível, que pela primeira vez vêm aqui no nosso município. Outra pessoa que também merece destaque aqui é o deputado Cássio Góes, que conseguiu uma grande ajuda para que o evento se realizasse. Nosso amigo Rodrigo, saiba que nós, quando tivermos mandato, nós vamos apoiar o esporte, principalmente o motocross. O que mais me chamou a atenção foi a categoria das crianças, que disputaram com muita garra e coragem. Aproveitei e fui até eles para conhecer um pouco mais e ver como é a emoção de participar de um evento tão radical como o motocross. Para mim é maravilhoso, é como se eu mesmo estivesse comendo. Ah, o motocross é muito bom, estou competindo bem, é um esporte de nota 10, é um esporte muito bom. É importante porque a gente proporciona esporte para eles, tira de outras atividades que não são muito saudáveis. E qualquer criança que cresce no esporte, é importante isso. Eu comecei desde seis anos, os patrocinadores me ajudaram também, o Brizola. Quando eu era criança, eu ia para os motocross, ficava só na vontade de correr. E aí eu estou realizando esse negócio com meu filho, eu também corri profissionalmente por alguns anos. E agora é ele, todo esporte é bom, o motocross é melhor ainda, porque é nosso esporte do coração. Rapaz, eu comecei já faz uns três anos, vai fazer quatro anos. Quando eu era bem pequeno, eu cargava meus calços de andar. Mas hoje em dia eu já estou melhor, eu acho. Cara, é muito bom, gratificante. Já participei também, parei por causa do acidente, que é bem ruim. Mas aí, agora eu investi nele, graças aos patrocinadores que a gente tem, bora para cima. É, está sendo bem bom, é um esporte bem divertido, é bem perigoso mesmo. Só que é um esporte bem gratificante. Você tem mais foco nas coisas, mais inteligência. E eu estaria, eu estou aqui, graças aos meus patrocinadores. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. Você não sabe a satisfação que é a gente apoiar o filho da gente. Igual a gente já ama correr também, eu sou piloto. E graças a Deus, meu filho gostou do motocross também. Tem um ano e meio que ele está aí com nós, correndo. É muito bom ter a sensação do meu pai do meu lado. Se tiver ali torcendo para a gente, a torcida mesmo que faz a gente não cansar e animar mais para correr. E se gostou dessa matéria, já segue a gente lá nas redes sociais e comenta quais locais em Rondônia você quer que a gente vá para gravar nossas matérias. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho